Moreno não está de acordo que o Benfica passe por uma má fase. Pés embora o empate recente dos encarnados diante do Casa Pia. 1-1, a verdade é que, na opinião do técnico flaviense, o adversário de hoje é muito forte. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a formação de Roger Schmidt, o líder do balneário dos valentes transmontanos explicou os motivos que o levam a elevar o potencial do adversário. Salientando que a sua equipa sabe o que tem de fazer para contrariar esse favoritismo. Muitos dizem que o Benfica está numa fase menos boa, mas eu não entendo dessa forma. É uma equipa que nas provas nacionais tem apenas uma derrota, que foi na primeira jornada, no Bessa. E a partir daí tem um empate, na última jornada, com o Casa Pia. E o resto é só vitórias. É um Benfica muito forte. Penso que amanhã irão apresentar-se novamente com uma linha de 4, ao contrário da nuance que apresentaram no último jogo. Mas isto sou só eu a pensar. Percebemos que, no geral, vai ser um jogo difícil. O Benfica provoca dificuldades a todos os adversários e connosco não deverá ser diferente. Nós queremos ser nós, queremos provocar o erro ao Benfica e não estar apenas à espera do erro do Benfica. E pretendemos pontuar. Benfica, a qualquer momento, trago aqui novas notícias atualizada do nosso glorioso, um abraço e até mais.